Olá malta, juntem-se a mim para mais uma sessão de Vex Waking Up, para já vou matar uns zombis para conseguir mais granoça e quando já tiver carne suficiente me voltarei, até já. Não, não, não. Eu suponho que aqui não aparecem zumbis deste spawner porque estão a aparecer do outro lado da parede, portanto vou tentar lidar com esta situação inaceitável. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Retirada estratégica. Preciso de comida. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou voltar a acordar aqui esta zona perigosíssima. Mas agora estou molhido de escadinhas. O que vai fazer toda a diferença. Vamos lá. 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 Foi por trás Não foi por trás Foi ali dentro Vamos estranhar ver que foi ali atrás E ainda atrás Vamos tirá-los daqui Tirá-los daqui Tirá-los por parte de sítio Não possam os poderes faltar Explique-me lá então o que é que estou a nascido deste lado dos molandos Sinto molandos Não se preocupe-me lá Eu vou ter deixado algum sítio ali onde eles podem noscer, ou aí também no teto. Porque eles no teto. Será aqui? Por isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esta empresa de aí está mais ou menos protegida. É claro que isto quer dizer que não está nada protegida. Vou chamar-te mais ou menos. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.